Os gêneros textuais são textos orais ou escritos que nós produzimos na nossa vida cotidiana. Não se deve confundi-los com os gêneros literários, tá, meu aluno? Que são categorias de composição literária. Por estarem ligados às práticas sociais de uma determinada comunidade, bem como das variadas formas de linguagem que circulam na nossa sociedade, os gêneros textuais, sejam eles formais ou informais, eles são múltiplos e, em tese, inumeráveis. Serão exemplos de gêneros textuais a bula de remédio, a carta pessoal, o e-mail, a receita do médico, a receita culinária, o tutorial, o editorial do jornal, o manual, uma notícia, uma entrevista, um ensaio, uma história em quadrinhos, a charja, a piada e a gente poderia ficar aqui enumerando vários e vários exemplos, porque, como eu disse, os gêneros textuais, eles são inumeráveis. Bem, segundo um linguista chamado Luiz Antônio Marcucci, é impossível nós nos comunicarmos verbalmente a não ser por intermédio de algum texto. Isso significa dizer que qualquer enunciado produzido pelo locutor, que possa ser decodificado pelo interlocutor do texto, lembra lá dos elementos da comunicação que nós vimos? É um texto. Então, qualquer mensagem que seja produzida dentro de uma situação comunicativa é texto. Por exemplo, se alguém gritar, Fogo! O que você vai entender, meu aluno? Certamente que há um incêndio num lugar próximo, não é isso? Da mesma maneira, quando eu converso com alguém por telefone, ou faço uma lista de compras, ou escrevo um e-mail, Eu estou praticando gêneros textuais distintos, cada qual vai apresentar uma estrutura diversa, mas que é socialmente reconhecida. Você, quando se depara com uma lista de compras, você sabe que é uma lista de compras. Quando você vê um e-mail, você sabe o que é um e-mail. Se você recebeu, a sua mãe deixa um bilhetinho ao sair de casa pra você, pedindo pra você lavar a louça, ou arrumar o seu quarto, você sabe que aquilo é um bilhete. Então, nós podemos nos comunicar também, não só através dessa linguagem verbal, escrita, mas também quando eu faço um sinal assim, você entende o que eu estou querendo dizer? Claro que você compreende, não é isso? Da mesma maneira, se você vir uma placa como essa aqui, você entende? Entende. E uma placa como esta? Consegue compreender? Consegue, certamente, você entende qual a mensagem que se pretende passar. O sinal que eu fiz, assim como as placas, são exemplos de gêneros textuais não verbais. Ok? Então, também são textos. Sendo assim, indo um pouquinho além do que disse Marcuste, afirmo que se houver comunicação, haverá texto. Ou seja, toda comunicação é um texto e todo texto é um gênero. Ok? Isso equivale a dizer, meu aluno, que nós sabemos intuitivamente que gênero utilizar para cada situação comunicativa. Ainda, os gêneros, eles nascem e morrem de acordo com as necessidades de cada comunidade. Quer ver um exemplo? Antes, lá de 1960, não havia o gênero e-mail. O fax e a carta, por outro lado, hoje, em 2020, estão caindo de uso. Até mesmo o próprio e-mail está perdendo espaço diante das redes sociais e de aplicativos de celular como o WhatsApp. Há empresas que, às vezes, fazem tratos comerciais diretamente pelo WhatsApp sem sequer usar e-mails. Já pensou nisso? No entanto, não há gênero que seja completamente novo, embora possa se estabelecer novas relações com a linguagem. A gente poderia dizer que o e-mail seria uma evolução da carta e o WhatsApp uma evolução do e-mail, por exemplo. Ok? Assim, nós podemos concluir que os gêneros textuais, eles estão diretamente relacionados à cultura de uma sociedade. E mais do que uma mera expressão linguística, eles são essencialmente formados pela cria de linguagem, indivíduo e sociedade. Mas o encadeamento das unidades de informação no interior desses textos eles vão seguir padrões que variam entre uns poucos modos de organização, pois cada gênero textual é composto por uma sequência estrutural que nós podemos denominar como tipologia textual ou tipo textual. seria grosso modo dizer que cada gênero apresenta uma estrutura fixa e que a tipologia textual seria essa estrutura, esse esqueleto do texto. Dessa forma, nós podemos dizer que a sequência tipológica, ou seja, os tipos textuais, estão contidos dentro desse grande conjunto de gêneros textuais. Bem, diferentemente dos gêneros textuais que podem ser infinitos, pois são variados e que surgem justamente para atender as demandas comunicativas da sociedade, as tipologias textuais são poucas, são numeráveis. Dependendo do autor que nós consultarmos, nós vamos encontrar de quatro a nove tipos textuais. Mas nesta aula, nós vamos abordar apenas os quatro tipos mais usuais e que costumam ser cobrados no Enem, nos vestibulares e nos concursos públicos. Bem, vamos a eles? Primeiro tipo textual é a narração. A narração é uma sequência própria da enunciação de fatos que envolve um enredo, personagens e ações encadeadas na linha do tempo, que serão narradas por um narrador, que poderá ser um narrador em primeira pessoa, ou seja, um narrador personagem, aquele que participa da história que está sendo contada, ou um narrador em terceira pessoa, que é um narrador que não é personagem, que está fora da história. É a tipologia que predomina no romance, na novela, na fábula e no conto de fadas. Segundo tipo textual é a descrição. É um tipo que se agrega facilmente a outros tipos textuais e em diversos gêneros textuais. Por exemplo, dentro de um texto narrativo, poderá haver elementos descritivos, como a caracterização dos personagens, do espaço, do ambiente. Mas é o tipo textual que predomina em outros gêneros, como, por exemplo, o cardápio, o folheto turístico, o anúncio classificado, o memorial descritivo. Terceiro tipo textual é a dissertação. Bem, dissertar é o mesmo que desenvolver, que explicar um assunto, discorrer sobre ele. Exatamente como eu estou fazendo aqui nessa aula. Dependendo do objetivo do autor, ela pode ainda ter um caráter expositivo ou argumentativo. Isso quer dizer que a tipologia textual, dissertação, ela vai se dividir ainda em outras duas tipologias. A exposição. O que é a exposição? A tipologia expositiva é aquela que vai apresentar informações sobre assuntos, expondo, refletindo, explicando esses assuntos e avaliando as ideias de modo objetivo. Mas não vai apresentar de maneira nenhuma a opinião do autor sobre o que está sendo tratado. O texto expositivo, ele apenas vai expor as ideias sobre esse assunto, sem nenhuma interferência das opiniões desse autor. Porque a intenção é apenas informar, esclarecer, exatamente como a gente está fazendo agora nessa aula. A aula é um exemplo de uma dissertação expositiva. e serão também exemplos dessa tipologia o resumo, o verbete enciclopédico, os textos expositivos de revistas e jornais, como uma notícia de jornal, por exemplo. A dissertação, ela também poderá ser argumentativa. E aí a gente tem a tipologia da argumentação. E o que seria isso? A argumentação seria um encadeamento de proposições convistos à defesa de uma opinião, ao convencimento do interlocutor. Mais do que expor o assunto, eu vou argumentar, eu vou defender uma tese. É o tipo que vai predominar no sermão religioso, na monografia, na dissertação, na tese, no ensaio, no manifesto, na crítica, no editorial, e também na redação que você faz para o Enem, em que você tem que apresentar a sua tese e defender a sua tese através de argumentos. E por fim, a quarta tipologia ou tipo textual é a injunção ou a instrução. Bem, a tipologia injuntiva, ela é aquela que vai indicar como realizar uma ação, geralmente, com uma linguagem objetiva e simples. Os verbos utilizados nesse tipo de tipologia são, na sua maioria, empregados no modo imperativo, porém, nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro do presente do modo indicativo. São exemplos dessa tipologia ordens, pedidos, súplicas, desejos, o manual de instrução, as normas de comportamento, as normas de trânsito, as receitas, os cartões com votos e desejos como cartão de Natal, de aniversário, de formatura, etc. Bem, meu aluno, nós vimos aqui os gêneros textuais, que eles são variados, e também as tipologias textuais. Geralmente, essas tipologias, elas vão predominar em textos como esses que eu exemplifiquei. Mas, os gêneros textuais, eles seguem uma sequência tipológica. Lembra lá na nossa aula 4, quando nós vimos cientismos, nós falamos sobre relato de viagem. E o relato de viagem, por exemplo, ele é um gênero que vai comungar dois tipos textuais, tanto a narração quanto a descrição. Vamos voltar lá ao relato de viagem do autor alemão Hans Sarr. Lá no capítulo 14, nós vamos ver que é um capítulo que ele é todo escrito na tipologia descritiva. Vejamos. São Vicente é uma ilha que fica bem próxima da terra firme e tem dois povoados. Um deles se chama em português São Vicente, mas na língua dos selvagens o pau-nema. O outro, localizado cerca de duas milhas de distância, chama-se Enguaguaçu. Além disso, há na ilha algumas fazendas denominadas engenhos, onde se produz açúcar. Os portugueses que ali moram são aliados de uma tribo de índios, os Tupiniquim, cujo território estende-se por cerca de 80 milhas em direção ao interior e 40 milhas ao longo da costa. Essa tribo tem inimigos tanto ao sul quanto ao norte. Os do sul são os Carijó, os do norte são os Tupinambá, chamados também de Tabaiaras por seus inimigos, o que significa a mesma coisa que inimigo. Os portugueses têm que estar sempre atentos aos Tupinambá, que já lhe causaram graves danos. Observe que esse capítulo pretende descrever a ilha de São Vicente e seus povoados. A tipologia descritiva geralmente costuma ser marcada pela adjetivação, mas neste trecho ao falar sobre a localização da ilha e o que nela se encontra, os seus habitantes, as fazendas de açúcar, não deixa de se fazer uma descrição deste local. E além de descrever, observamos também que o autor nos dois últimos parágrafos começa a fazer uma exposição quando explica as relações entre os portugueses e as tribos Tupiniquim, Carejó e Tupinambá. Vamos ver agora um outro capítulo, o capítulo 44, em que ali nós temos o predomínio da tipologia da narração. A narração, como nós vimos, ela tem uma ação, ações que são contadas dentro da linha do tempo. Vejamos. Quando chegamos de volta, exigi que me levassem até a nau francesa, pois eu havia viajado com eles para a guerra e também ajudara na captura de seus inimigos. Estes, como eles mesmos ouviram, afirmavam que eu não era português. Aseguraram que me levariam, mas primeiro queriam descansar e comer o moquem, referindo-se à carne assada dos dois cristãos. Observe que nesse pequeno trechinho, apesar de curto, nós temos uma sucessão de ações narradas na linha do tempo. Isso fica bastante claro pelo uso da conjunção subordinativa temporal quando, que inicia esse período, bem como pela predominância de verbos no pretérito e no futuro do pretérito. Bem, como eu disse, os gêneros textuais vão seguir uma sequência de tipologias. Nunca haverá num gênero textual uma única tipologia, mais a alternância dessas tipologias que nós vimos. Tchau e até o nosso próximo encontro.